A, E, I, O, U A, E, I, O, U A, E, I, O, U Legal? Vamos lá? A, E, I, O, U Vamos lá de novo? A, E, I, O, U Agora o senhor, mexendo um pouco, mexendo um pouco, mexendo um pouco, para começar o dia 1, 2, 3, 5 Foi? Foi?